Olá, bom dia a todos. A agenda da presidenta Dilma Rousseff não tem compromissos oficiais para esta segunda-feira. A Receita Federal divulga às 3 horas da tarde o resultado das arrecadações tributárias federais e das contribuições da Previdência Social do mês de outubro. E a segunda parcela do 13º salário começa a ser paga hoje. Mais de 27 milhões de trabalhadores vão ser beneficiados no total de recursos que soma mais de 14 bilhões de reais. Os primeiros a receber o dinheiro são os segurados da Previdência Social que ganham até um salário mínimo e tem o cartão de pagamento de benefícios sociais com o final de dígito 1. E termina nesta segunda-feira o prazo de inscrições para o exame TOEFL, que mede o nível de inglês dos participantes do Inglês Sem Fronteiras. A prova é exigida por boa parte das instituições parceiras do programa de intercâmbio do governo federal o Ciências Sem Fronteiras. A prova deve ser aplicada no próximo dia 30 de novembro. Para saber mais informações sobre a prova é só acessar a página do Inglês Sem Fronteiras da internet. Carolina Rocha, direto do Planalto.